Senhora do fogo, Maria, Maria Nossa verdadeira, que é isso, você é realmente o que sou Põe a sua língua na minha filha, vem jogar o meu E mostra meu mundo, quero ser da quarentena Meu palento e minha gente, cadê a família onde eu nasci? Cadê meu começo, cadê meu destino e fim? Para eu estou por aqui, senhora do noite Senhora da vastidão Pouco pecado a se pegar, seguir a cima e sangrar Pra se alimentar Tem de guerrear, lutar, matar, pra sobreviver Pois assim é a vista Quem fica, é ponto daqui já vem com Deus Quero ser a onça, meu jaguar e ter Quero ser a onça, aqui no meu teneiro Vou onçar, se é tão importante Já está na hora da onça, beber o seu Vou onçar com a lua, lá no céu da mar de fogo Maria, Maria Pouco pecado a se pegar, onça de verdade Quero ser a onça, um bolinho Pouco a sua dor Me descançou, me descançou, me descançou E me ensina, beber o meu destino Toma, sabe o mundo, o que quera que eu sou Onça que já vem com Deus Quero ser a onça, meu jaguar e ter Quero ser a onça, aqui no meu teneiro Vou onçar, então, em mundo inteiro Já está na hora da onça, beber o seu Vou dançar com a lua, lá no céu Quero ser a onça, aqui no meu teneiro Lembolhar o trigo Recolher cada abado do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garrafa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Mergulhar o trigo Mergulhar o trigo Recolher cada abado do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garrafa da cama Recolher a garrafa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Recolher a garrafa da cama Justuindo Aigula também Probeira Se o da terra for